Alton Leaves é um dos estandards mais importantes do jazz, né? Então se você for pra uma jam session ou for tocar com sua banda também, Alton Leaves é sempre muito bem-vindo, tá certo? Alton Leaves, as progressões harmônicas dele giram em torno do 2-5-1, né? E a forma dele, como a gente viu em outra aula, é o famoso A-A-B-C, né? O A se repete, né? Aí vem o B E aí vem a parte C Então essa é a forma de Alton Leaves, né? Alton Leaves geralmente é tocado no tom de Mi menor, né? A gente tem como último acorde Mi menor em Alton Leaves, né? Também tem gente que toca em Sol menor, né? Muito tocado Mas na aula de hoje a gente vai estudar dentro de Mi menor, tá certo? Primeira coisa que você precisa fazer é aprender sobre a melodia, né? Vamos tocar a melodia? É importante a gente colocar o metrônomo também Vamos escolher um tempo lento E sempre se engano no 2 e no 4, tá bom? 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Eu acabei de pontuar algumas notas, eu não toco sempre uniforme, pontua a primeira, por exemplo. E aí, eu vou ver. Você não precisa tocar o tema exatamente como eu toquei. Existem infinitas maneiras de você tocar, né? O importante é você tocar com o swing e com o feeling do chest, tá certo? O próximo passo é a gente tocar a parte harmônica do tema, né? Como o fagote é um instrumento melódico, a gente tem que procurar pensar o mais harmônico possível no fagote, né? Então, como é que é isso? Eu sugiro que você toque algumas tríades também, né? Todos os acordes a gente tocar as tríades, sempre as tríades, tá certo? Então, o primeiro acorde, o Lá menor, a gente vai tocar. Lá, Dó, Mi. Depois, o próximo acorde, Ré dominante. Depois, o Sol maior. Depois, o Dó maior, o Mi, Sol. E aí, o Fá sustenido, meio diminuto, né? O Fá sustenido, menos sete, bemol cinco, significa que é um acorde meio diminuto, né? Então, a diferença desse acorde de Fá sustenido, meio diminuto, para um acorde de Fá sustenido menor, está na quinta, né? Em vez de tocar... A gente vai tocar... E o próximo acorde, Si dominante, né? E por último, Mi menor. Vamos lá, tocar um pouco. Um, dois, três, quatro... E o próximo acorde, né? Tchau, 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 tchau. E, tchau, tchau, tchau. Aqui a gente tem um acorde Si Dominante com a nona bemol Pense só no Dominante, não pensa Na nona bemol Essa nona bemol é apenas uma extensão Mas pense basicamente Nesse acorde dominante Então a gente vai tocar Si, Ré sustenido, Fá sustenido Vamos lá, do B de novo Nesse trecho A gente tem uma mudança de acorde mais rápida Então a gente vai tocar um pouco mais rápido também Em vez de tocar Porque aí não dá tempo A gente tem que tocar Mi, Sol, Si Mi bemol, Sol, Si bemol Pegando direto daí Um, dois, três É muito importante você fazer isso várias vezes Até você decorar cada acorde Cada sequência de acordes Você decorar as trias É muito importante que você repita isso Até que você consiga realmente Automatizar, tá certo? Próximo passo A gente vai tocar escalas Um, dois Um, dois, três, quatro 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 Legenda Adriana Zanotto